Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês e hoje é um vídeo novo, um vídeo diferente de decoração aqui no canal, de reconstrução, de reforma, do que vocês queiram chamar amores Eu vou trazer aqui, eu já fiz o vídeo de uma casa toda de uma cor só e eu vou fazer mais vídeos assim, mas hoje eu quis fazer uma coisa diferente para a gente variar aqui no canal e hoje a gente vai fazer uma reforma numa casa tá bom? Em somente 10 minutos Então eu vou colocar o alarme aqui no meu celular, vou mostrar para vocês aqui o alarme e eu quero ver o que a gente vai conseguir, se eu vou conseguir reformar a casa e deixar a casa bem legal em somente 10 minutos, tá? Então eu vou colocar aqui, eu criei um mundo novo, eu comecei do zero e eu vou começar nessa casa aqui, na Rosa do Riachinho que eu acho que é uma casa média, tudo, e é uma casa que eu não me lembro muito como é então eu acho que vai ser legal, tá? Então olha, vamos começar aqui, a gente vai reformar toda essa casa Será que a gente vai deixá-la legal? Não sei Então eu vou ter 10 minutinhos aqui, eu vou mostrar para vocês aqui no celular deixa eu ver se vai dar para ver Mas eu vou ter 10 minutos aqui, olha só, tá vendo aqui? 10 minutinhos aqui para a gente reformar a casa Então vamos lá, eu vou clicar 1, 2, 3 e... Já começou, amores! E eu vou começar essa reforma aqui agora Será que vai dar tempo de eu fazer alguma coisa? Eu não sei, porque normalmente eu demoro horas e horas e horas para fazer a casa, né? Então eu vou começar aqui tirando isso daqui Não, tá muito feio, tá muito escura essa casa Mas a gente vai começar já... A cozinha eu acho que eu não vou tirar muitas coisas não A gente vai só tirar algumas E os quartos aqui a gente vai dar uma ajeitada também Mas deixa eu começar colocando as luzes, né? Que é o mais importante, meu Deus do céu Eu tô nervosa, não tô conseguindo nem clicar Deixa eu ver se tá gravando o negócio direito E a gente não... em relação a preço não importa, tá? O preço da casa, porque a gente vai fazer só a reforma aqui mesmo Então não tem problema, não precisamos nos preocupar com o preço Então eu vou iluminar essa casa porque tá muito escura Tá muito escura a casa, não, sério, não dá Pra gente jogar, pra pessoa morar numa casa escura desse jeito, né? Daí a gente vai deixar a casa mais... muito mais... Eu quero deixá-la moderna, tá? Eu gosto de casa moderna Então deixa eu virar a lata de lixa Isso daqui dá até pra deixar aqui Isso daqui sai, isso daqui sai Essa cortina feia sai Olha só, vamos tirar as coisas da parede Olha o trabalho que tá me dando de só tirar essas coisas da parede, né? Meu Deus do céu Olha essa casa, gente, sério Eu deveria ter feito antes e depois, né? Hum... não fiz, né, amores? Mas tudo bem Tudo bem porque depois de qualquer coisa eu volto aqui pra pegar Esse negócio aqui a gente pode deixar em outro canto Deixa pra lá Depois eu boto ele aqui Se a gente quiser botar Eu vou tirar essas luzes aqui Tiro essa cortina Olha essa parede, gente Sério, amores Amores Deixa isso daqui Deleta E eu tô com medo porque eu vou gastar o tempo todo Vou deixar a casa vazia sem nada Sério Impossível Então vamos pegar aqui Pronto E o quarto depois a gente vai ver Deixa eu ver aqui a cozinha Rapidinho Essa pia aqui vai sair E pronto Vamos começar aqui na sala Será que dá pra salvar esse tapete? Talvez Vamos começar pintando esse chão Que esse chão aqui tá muito ruim Eu vou colocar esse chãozinho aqui mais escuro Não Eu tô achando que essa casa tá muito escura Então talvez um chão mais claro Vai ficar melhor, né, amores? Então eu vou botar esse chão aqui Que eu gosto Eu acho que ele fica bonito E eu acho que ele fica mais moderno aqui na casa Não sei Daí, olha só Vamos pegar um sofá Gente, eu não sei como é que vai sair isso daqui não, tá? Vamos pegar aqui um sofá bonito Deixa eu ver qual sofá que a gente vai usar Deixa eu... Ah, esse sofá novo Bem que a gente podia usar o novo, né? Mas tem bastante cor Eu acho que eu vou botar esse daqui com laranja e azul Ó, vamos pegar aqui Vamos colocar nesse cantinho Eu não sei Porque esse formato dessa casa também não tá ajudando muito não, hein? Que olha só Tem o sofá aqui bem no meio da porta Bem pertinho da porta, gente Sério Como é que tinha o sofá aqui antes? Eu não lembro Ó, deixa eu ver Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar isso daqui E eu vou botar a cozinha naquele canto ali E a gente vai fazer uma sala todinha pra cá Pronto Vou fazer assim Vamos mudar A pessoa que mora aqui é só uma pessoa Então não precisa a gente ter uma casa desse tamanho Um cômodo desse tamanho Então vamos diminuir isso daqui Fechar Tira esse quarto Então a gente vai diminuir um quarto Vamos diminuir um quarto Mas a gente... Se der tempo Eu até adiciono um quarto extra Então, ó Vamos fazer assim E aí agora a gente vai fazer a cozinha aqui nesse canto Tá? Então vou pegar aqui Boto isso daqui pra cá Será que vai dar tempo, gente? Não sei Vamos pintar essa parede A pessoa... Será que gosta de bege? Será que é por isso que tá tudo bege, gente Nessa casa? Não sei Mas a gente vai fazer um cinzinho aqui Pra dar... Ou até... Eu posso até deixar o bege Esse aqui que eu não gosto Ó A gente pode até deixar o... Não, não vou deixar esse bege não Desculpa quem mora aqui Mas a gente vai fazer a casa renovada A gente vai... Ó Vamos colocar aqui um vermelhinho Olha só Vermelhinho Não, muito colorido Tá muito colorido Tá muito colorida essa casa aqui Vamos pegar um sofá mais reto aqui Mais liso Gente, eu tô com medo Não sei nem quanto tempo eu tenho de vídeo Seis minutos... Já gastei quatro minutos só tirando os móveis Sério? Não, impossível Meu Deus do céu Meu Deus do céu Amores Olha só E vocês podem ver aí que eu não tô roubando Vocês podem fazer o... Botar o alarme de vocês Que vocês vão ver que não vai ter corte Não vai ter nada Acho que eu vou botar esse daqui Não vai dar tempo de eu fazer muita graça não Então a gente vai começar a botar as coisas aqui Só meio que... Uma em cima da outra Não, não quero botar preto Porque preto vai ficar muito escuro Vou botar esse daqui com dourado Pronto Vamos botar a televisão ali Vamos botar uma abajur aqui Uma lâmpadazinha aqui assim fofa Ó, vou colocar essa daqui Tá bonitinho E amores, a sala vai ficando por aqui por enquanto E aí eu vou botar uma planta Não, uma planta pelo menos dá pra botar aqui Rapidinho Pronto, agora cozinha Que pelo menos eu quero deixar o cômodo com as coisas básicas Eu vou até botar essa cama aqui já Que eu tô com medo Que eu tô achando que não vai dar tempo Ai gente, o banheiro eu não sei se vai dar tempo de reformar Gente do céu Eu achei que ia dar tranquilo assim Sério Então vamos colocar essa daqui Esse armáriozinho aqui Não sei se vai dar pra mudar a cor Então vai ter que ser esse daqui bem rápido Pelo amor de Deus Aqui a cozinha Aqui, rápido Aqui a geladeira branca Tá bom Tá bom, branca tá bom Não vou nem ser exigente, gente Sério Vou pegar esse aqui Porque eu também não quero ser uma coisa muito fora da realidade Porque o pessoal tinha essa casa Será que eles vão ter dinheiro de comprar tudo novo? Não sei Então a gente vai botar aqui O coisa aqui Aí agora pia Pia Vamos botar essa pia aqui E aí, gente Não lembro Tinha mesa Não tinha mesa nessa casa Olha só Eu quero botar uma coisa de cozinha mais bonitinha Um papel de parede Gente, eu tô com muito medo Quanto tempo tem? 4 minutos, tá 4 minutos e 53 Então é só que a gente tá tranquilo Não tá tranquilo nada, né Mas olha só Eu tô tremendo Olha só Essa cozinha aqui Gente, ficou fofo Ficou legal, hein E aí, será que tem outras cores aqui? Ó, esse daqui Acho que eu vou botar essa daqui Tá? Tá moderno assim Vou colocar mais uma luz aqui nessa cozinha Eu quero a cozinha clara Agora a gente vai pro quarto Gente, esse quarto tá ridículo Sério, esse quarto não tá dando não Vou botar um chão liso Aqui pelo menos E aí agora a parede Eu quero botar um papel de parede Que seja Também eu vou fazer reto, tá? Eu vou fazer um papel de parede mais lisinho Mas eu quero uma cor assim Verdinha talvez Ó, pra combinar com essa cama Vamos botar verdinho Pra combinar com a cama Daí a gente pega o A mesinha de cabeceira Tá? Mesinha É um casal Como é uma pessoa Uma pessoa sozinha Que vai morar aqui Então eu acho que não tem problema A gente ter modificado Eu quero Eu quero Essa mesinha nova aqui Vem aqui Ó, vamos botar essa aqui Não Eu não sei que cor, gente Ai Não vai dar tempo Vou botar essa daqui mesmo Não, vou botar essa daqui não Não gostei Calma Meu Deus do céu Amores Sério, eu quero saber Se vocês estão tão nervosos quanto eu Eu sou só 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 eu Olha só Vou botar essa daqui A luzinha aqui Pronto Agora Vamos colocar um abajur Tá? Iluminação aqui Vamos usar o abajur Esse daqui, ó Esse daqui vai ficar fofo Ó, pronto Aqui Um tapete Um tapete já vai dar uma outra cara Porque o quarto e o roupeiro, né? Um roupeiro pelo menos Ó, vou pegar esse daqui branquinho Ó, não combinou com nada, né? Vai ficar lindo? Não Só que não, né? Vamos botar esse daqui Eu preciso de um roupeiro Que combine, gente Eu não sei Eu não sei qual roupeiro Que vai dar pra combinar Aqui com essas coisas Ó, esse aqui Esse aqui pronto Vai ser Vai ser esse aqui mesmo Olha só Bota a cama pra cá Ou melhor A gente acha que a gente tem que colocar a cama aqui, né? Que a gente coloca aqui, ó Ó, assim Assim Pega outro abajur E aí bota o roupeiro aqui Sai abajur Da minha mão Ui Senhor Pronto A casa já tá ficando melhor Já tá ficando mais bonitinha 2 minutos e 54 Meu Deus Banheiro, banheiro, banheiro A gente vai renovar aqui Esse banheiro Esse azulejo A gente vai mudar Pro azulzinho Porque eu não gosto de banheiro rosa, não A gente vai botar banheiro Ou verdinho Vamos botar Eu vou até deixar o mesmo estilo Tá? Mas eu só vou mudar a cor aqui um pouquinho Pronto Daí Acho que vai combinar mais com a casa também, né? Não sei Pra ver Vermelho Tem tudo quanto é cor aqui nessa casa, né? Então vamos aqui pro banheiro Vaso Ah, a pessoa tem que respirar Vamos botar Um Esse aqui Ai não Não combina Calma Vou botar esse aqui O vaso branquinho Olha só Pega qualquer vaso branco Pelo amor de Deus Ó, esse aqui E não cabe Não cabe Por que que não cabe? Gente do céu Ó, bota pra cá Assim Assim Onde é que era a pia aqui? Eu não lembro Gente Vou botar aqui assim Assim E a pia A pia pelo menos vai caber ali daquele lado, né? Vou botar essa pia aqui básica mesmo Tá? Vai ser Não é a pia que eu queria botar não Mas tá bom E aí Um espelho Mais legalzinho aqui Não sei Talvez Tem uma luz aqui Sério Tem uma luz me atrapalhando No banheiro assim Do nada Olha só Cadê? Cadê o negocinho aqui De luz Ó, vou botar esse daqui Esse espelho aqui Não, não quero esse Eu quero esse aqui Pronto Vai ficar mais moderno E mais bonito Pronto Agora a gente precisa de tapete Por que que eu tô apertando o ash? Ash aqui Não sei Não sei Tapete Eu vou botar esse daqui mesmo no banheiro Olha só Tem que ser jogo rápido E aí a gente tem que botar um monte de planta aqui Um monte de coisa, né? Daí pro quarto Deixa eu ver Acho que tem essezinho aqui Não Não, 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 não Deixa eu ver pro quarto Um tapete que fique legal Ó, vou botar esse daqui Assim Assim, amores Olha só E aí aqui pra sala A gente tem que botar um monte de planta Eu quero botar planta pra decorar Eu quero fazer a decoração ficar bonita Eu vou botar essa plantinha aqui Do estações Será que vai caber? Ó, cabe aqui não Mas tá muito grande Tá muito grande Eu não liguei o Move Objects Então tá meio estranho Ó, vou botar essa plantinha aqui Assim Não, não vou botar Também não gostei Não gostei, não gostei, não gostei Ó, tem essa plantinha aqui Cadê? Que eu acho que vou botar aqui na cozinha Ai, eu não botei mesa da cozinha, né? Será que dá tempo? Olha só Vou botar essa planta aqui Olha só Deixa eu ver quanto tempo a gente tem 40 segundos Não, não, não Acho que não vai dar tempo, gente Amores Eu não sei se eu vou fazer mais vídeos assim não, hein? Olha só Do lado de fora da casa O que a gente pode fazer? Eu vou pintar a casa de uma cor mais clara Tá? Vou pintar aqui do marronzinho Desse beijinho aqui, ó Vamos botar aqui Pinta a casa toda Ó Pinta aqui Por que que não tá pintando? Pelo amor de Deus Não tá pintando Olha Não tá pintando, amores Simplesmente não quer pintar Pinta Pronto Pronto, pronto, pronto Vamos pintar aqui assim Assim Daí muda aqui essa janela Pelo amor de Deus Pra uma cor mais bonitinha Pro preto Ó Muda pro preto Muda pro preto Ah, esse aqui Esse preto aqui tá bom Olha Aqui Ai, amores Um alarme Deixa eu terminar de mudar Pelo menos as janelas, amores E a porta Vamos Deixa eu terminar aqui de mudar Amores Tô roubando Tô roubando Olha só Vamos botar aqui Pronto Tá bom Tá bom Ai, amores Ai, amores Que dó Eu ia mudar tudo aqui pro preto Ia ficar muito mais legal Mas tá bom Tá bom Tá bom Amores Olha só Como ficou a nossa casa Em 10 minutos de reforma Ai Eu, olha Pra falar a verdade Eu acho Que eu vou até devolver Vou botar de volta pro verde Melhor do que ficar Errado, né Então vamos voltar aqui pro verde Pronto Voltei, amores Deixei a casa aqui no verde E aí No tempinho que eu tinha Pra gastar Eu vou fazer o seguinte Eu vou mudar É o telhado, tá Porque eu tinha aquele tempinho Que eu acabei não usando, né Então eu vou mudar o telhado Vou botar esse daqui E pronto E aí eu acho que eu vou deixar assim A casa Mas olha só, amores A casa como é que ficou Gente, a reforma Ficamos com uma sala Bem mais moderna Não, sério Pelo menos Tá as coisas tão bonitas Né Não tá aquela casa antiga Uma cozinha Bem limpinha Bem feita Não deu tempo de botar a mesa Um banheiro perfeito E o quarto também Que ficou fofo Também sem decoração Bem clean Bem nada, né Ai Não sei, amores O que vocês acharam? Vocês gostaram desse estilo de vídeo? Querem ver mais assim? Ou Vocês preferem do vídeo De eu construindo mesmo? Digam aqui pra mim Me digam o que vocês acharam Da reforma Claro, eu sei que diminuiu Muita coisa Que Eu tirei um quarto, né Mas eu acho que tava muito apertado Antes E eu quis reformar mais ou menos Com o que a gente tinha, né Me digam se vocês gostaram Se você gostou do vídeo de hoje Dá aquele joinha bem grande Pra mim E Comenta Avalia E se inscreve aqui no canal E eu estou ainda me recuperando Porque, amores Foi muito nervoso Meu Deus do céu Eu não sei também se é válido Se a gente poderia começar já Sem os móveis Porque eu acho que isso ia economizar Muito tempo Porque a gente gastou um tempão Tirando móveis, né Me digam aqui se vocês acham Que a gente deve E é isso, amores Esse foi o vídeo de hoje Se gostou, dá um joinha Me enganou pra mim Não deixe de comentar Avaliar e pra você se inscrever Um beijo grande Fiquem com Deus E até o próximo Tchau, tchau Tchau